Olá meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, vamos a mais uma receitinha aqui no cantinho da Leila. Hoje é uma receitinha prática para a gente fazer para o domingo. É uma sobremesa muito rápida, fácil de fazer. Aposto que você tem tudo em casa e dá para fazer para o final de semana ou para a semana mesmo. É que é uma receitinha coringa, que quando aparece alguém de repente, em uma hora, uma hora e meia, ela está prontinha. E é uma receitinha fácil de fazer, para quem não tem experiência na cozinha, não tem problema. Então, eu vou ajeitar a câmera direitinho para pegar aqui na pia, enquanto eu faço, e vou explicando para vocês. Lembrando que eu vou deixar toda, na descrição do vídeo, eu vou deixar todos os ingredientes, tá? Para você já deixar tudo separadinho, porque é bem rápida. E se você gostar desse tipo de vídeo, já deixa um like, compartilha com as amigas, tá? E comenta se você fizer, se você gostou, tá bom? Vamos a receitinha. Vamos lá. Vocês vão precisar de leite condensado, creme de leite e orgulho natural, tá? Eu estou usando essa marca. É aquele orgulho natural sem sabor. E suco em pó. Eu estou usando o Tang, porque ele é bem forte, o sabor dele é mais forte, é mais gostoso. Mas você pode usar qualquer outro, tá? O que você tiver. Se não tiver e for comprar para fazer, dê preferência para o Tang, que ele vai ficar bem mais gostoso. Então, vamos lá, meninas. É bem facinho a receita, tá? Você vai colocar tudo dentro do liquidificador. Você vai colocar o leite condensado. Cuidado com essa latinha, que ela é fácil de abrir, mas ela também é fácil para cortar a mão. Uma lata de leite condensado. Adoro essa colher aqui, porque ela raspa tudo. Pelo de leite. Deixa eu focar vocês melhor aqui. Pequeno de leite. Esse é de caixinha mesmo, tá? Não importa a marca. Não precisa separar o soro, nem nada. Fechar a porta da lavanderia, sabe como é que é, né? Dona de casa sempre está fazendo alguma coisa. Estou lavando roupa e a minha máquina não é nada delicada. Puxou a dor, né? E aí você coloca o suco em pó. Eu estou usando de morango, tá? É um bananinho caseiro. Algumas pessoas chamam de bananinho caseiro, outras chamam de sobremesa, fácil. Aí você vai chamar como você preferir. Mistura bem esses três ingredientes. Lembrando, meninas, que são dois iogurte naturais, tá? Aí você coloca lá dentro. Os ingredientes vão estar todos na descrição do vídeo, tá? Então, vai estar tudo certinho. É uma lata de leite condensado, um monte de creme de leite. O suco em pó. E duas latas e dois copinhos desse de iogurte natural. E aí você volta a bater de novo até misturar tudo. Vou dar uma juntinha aqui. Só dar uma mistrada direito, porque fica às vezes um pouquinho lá nas bordas aqui. Parece que não está misturando, né? Bom, misturou bem. Aí você coloca. Num refratário. Você pode servir em taças. Colocar em tacinhas assim, individuais. Que fica uma gracinha. Ou você pode colocar num refratário mesmo. E cada um pega um pouco. Cada um se serve. Raspar tudo, brotinho, né? E aí você coloca na geladeira. E em uma hora ele já fica bom pra servir. Eu vou colocar o meu na geladeira. E daqui uma hora eu mostro pra vocês como é que ficou a consistência. Como que ele ficou. Vou levar pra geladeira e volto pra mostrar pra vocês. Olá, meninas. Vim mostrar pra vocês como é que ficou a sobremesa. Olha aqui. Tá bem durinha. Ficou uma hora na geladeira. E já deu o tempo dela ficar boa. Ela é muito prática. E olha aqui no potinho. Deixa eu mostrar pra vocês como é que fica. Ela fica bem cremosinha. Olha só. Gente, isso aqui tá uma delícia. Bem cremosinha. Bom, meninas. Obrigada pelo carinho. Obrigada por ter assistido, compartilhado. Deixar o seu joinha. Que isso me ajuda bastante. Me deixa bem feliz. E espero que vocês estejam gostando de tudo que eu venho fazendo no canal. Que eu tô postando. Se vocês tiverem vontade de alguma receita. Ou de alguma dica. Ou alguma dica de alguma coisa que vocês queiram ver no canal. É só deixar aí na descrição do vídeo que eu faço pra vocês. Não esqueça de me seguir no Insta. Eu também vou deixar aqui pra vocês. Tá? Qualquer coisinha. Vocês podem me mandar um direct de vídeos que vocês gostariam de assistir. De algum tema que vocês gostariam que eu fizesse. Tá? É só vocês deixar que eu vou fazer sim pra vocês. Muito obrigada pela companhia. E até a próxima. Tchau.